Romanos capítulo 8, verso 28 Eu quero falar sobre encontros de propósitos Fala encontros de propósitos Amém? Eu não sei se você sabe, mas você está aqui por causa de um propósito divino Nós estamos reunidos aqui porque fomos convocados para um propósito Aleluia! Não foi um pensamento seu, embora sua vontade está envolvida Mas você decidiu viver a vontade de Deus E quando você decide viver a vontade de Deus, você vive o propósito de Deus Nós não estamos querendo viver os nossos desejos, os nossos planos Mas nós queremos agradar a Deus vivendo o plano Dele Amém? Nós nascemos do propósito de Deus Para o propósito de Deus Nascemos do propósito de Deus Para vivermos o propósito de Deus Estão comigo irmãos? Então Romanos capítulo 8, versículo 28 O apóstolo Paulo diz Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus Eu sei que muitas pessoas usam esse texto só para falar das desgraças da vida Mas veja que o apóstolo Paulo está falando que as coisas cooperam para o bem Amém? Glória a Deus Embora alguma coisa que o diabo tente fazer na sua vida Para tentar parar o propósito da sua existência Ou o propósito daquilo que você está fazendo para Deus Amado nós sabemos que se você ama ao Senhor Como está escrito aqui Aqueles que amam a Deus Tudo aquilo que vem contra você vai se transformar em degraus Para você subir, para você crescer Eu não tenho medo de problemas, de circunstâncias Não tenho medo da morte, não tenho medo de nada Por quê? Porque maior é o que está em mim Quando você entende isso Que o maior habita em você E que o maior tem um propósito para a sua vida Você não tem medo da morte Porque o propósito de Deus diz que você vai viver muito Você está vivendo no propósito de Deus Não é o seu plano Mas é o plano de Deus É a vontade de Deus Amém, irmãos? Então qualquer coisa que o diabo tente fazer nessa terra Contra você Se você ama ao Senhor Se você entende o propósito de Deus para a sua vida Pode ter certeza, amado As coisas vão cooperar para o teu bem E não para o teu mal Aquilo que parecia mal No final das contas será revertido Em coisas poderosas de Deus para a tua vida Aquilo que o diabo queria envergonhar você Meu amado Deus vai levantar você Aleluia Com honra Porque Deus quer te inspirar Você avançar no teu propósito Você nasceu para um propósito Você está aqui na terra para um propósito Aleluia Você não está aqui, amado Sem saber para onde vai Você não está aqui perdido Não Deus te salvou Você estava perdido Mas foi achado Aleluia E você tem um propósito de existência 2 Tessalonicenses Capítulo 1 Capítulo 1 Versículo 11 O apóstolo Paulo também diz Conscientes disso Eu acho que é a versão NVI Que eu estou lendo aqui Conscientes disso Oramos constantemente por vocês Para que o nosso Deus Há sete anos atrás Mais uma coisa eu sei Amado Deus já estava criando um ambiente Para você estar Há sete anos atrás Eu não sei como estava a sua vida Há oito anos atrás Mas eu sei de uma coisa Você está aqui E foi de propósito que Deus te trouxe Houve conexões Houve encontros Houve links de mensagens Pessoas encontraram você no shopping Na rua Amado Houve encontros Que Aleluia Por causa de um propósito divino De uma visão Grande de Deus na terra Deus atraiu você Para estarmos juntos Para um grande propósito de Deus E nesse propósito que você está vivendo hoje Para Deus Para os irmãos Para a cidade de Taubaté Irmão Você foi chamado Para viver um propósito Não para você mesmo Mas para você alcançar a muitos Deus não te dá um propósito Só para você viver bem não Deus te dá um propósito Para você alcançar a muitos Com o que Deus vai te dar Enquanto você vive o propósito A tua prosperidade está no propósito A tua alegria está no propósito A tua paz está no propósito Se você está no propósito Está tudo bem meu irmão Aleluia Você pode passar um tempo na tua vida E não ter tanto dinheiro assim Mas se você está no propósito É isso que você tem que saber Cara eu estou no propósito E se você está no propósito Pode ter certeza Que aquele problema é passageiro Aflições são passageiras Para quem entende E sabe que está vivendo o propósito de Deus Aleluia Porque o propósito é maior Do que qualquer coisa Neste mundo Aleluia O propósito te inspira O propósito te levanta O propósito te dá motivo De você acordar todo dia pela manhã O propósito diz Ei vamos lá Tem mais para você viver Tem mais para você fazer O propósito de Deus amado É a razão da nossa existência Aqui nessa terra Agora quando você não sabe O propósito de Deus amado Você fica desanimado Você fica triste Você fica procurando culpados Você fica procurando culpados Mas quando você entende O propósito da sua existência Meu querido Amados Ninguém vai conseguir mais parar você E eu vou dizer uma coisa para você irmão Não existe a aposentadoria celestial Você pode estar com 80 anos de idade E pode estar vivendo o seu propósito A todo vapor Você pode ver o seu propósito Com 90 anos 70, 80, 90 Enquanto você estiver vivo Há coisas para fazer Não fique achando que o teu propósito De existência Acaba quando você completa Alguns anos de vida Não, não, não Enquanto você estiver aqui nessa terra O teu propósito está fluindo Você precisa descobrir o propósito Da sua existência Porque você nasceu Qual o plano de Deus para a sua vida Você vai saber disso Amado estudando a palavra Orando em línguas Congregando Vai As revelações vão chegando Cada vez Fleches, né Do futuro Que Deus tem para você Vai chegando no seu presente Isso vai te inspirando A você cumprir o seu propósito É bom demais ser crente, gente Meu Deus do céu Eu lembro, né De irmãos Encontros Que aconteceram De forma Meu Deus do céu De forma assim Que eu disse Senhor, como é que eu Como é que eu Jamais pensaria Numa coisa dessa Eu lembro que eu estava em Natal É E eu fui no shopping Lá em Natal No shopping Midway, né E quando eu cheguei lá Tinha um piano Lá De cauda Falei, cara Quando eu olhei aquele piano De cauda Eu disse Tinha vontade de tocar esse piano Mas o Espírito Santo disse Toque o propósito E eu fiquei O propósito Toque para todo mundo ouvir Aí eu disse Como assim? Aí eu fiquei pensando O que é que Deus queria Deus disse Faça o louvozão aí Eu disse Rapaz, é meu Vou fazer o louvozão aqui Aí eu toco o piano Mas eu frutifico Entende o que eu estou falando? Eu não ia somente agora Tocar um piano De cauda Mas O propósito da minha existência Também Ser músico Tocar para Deus Mas alcançar pessoas Através da música Ele disse Rapaz Eu vou falar com o gerente Então eu chamei o pastor Fui lá no gerente Falei com ele Eu disse Rapaz, nós podemos fazer um louvozão aqui No shopping Só no piano Ah, mas como é que é isso? Louvozão, não sei o que Não, eu vou tocar aqui Ficar cantando E os irmãos ficam ao redor do piano E a gente cantando Então foi uma ideia que surgiu assim Rápida E de repente ele disse Olha Faça o seguinte Eu vou liberar para você cantar Isso era de manhã Ele disse Eu vou liberar para você cantar Quatro horas da tarde Das quatro às cinco Uma horinha Está suficiente O pastor saiu ligando para os irmãos da igreja O pastor pai dando Ei, vem para cá Que elas iam fazer um louvozão aqui no piano Aqui no shopping Abado foi maravilhoso O shopping O local onde estava o piano Era um local Que era redondo assim Que dava para ver Vários andares E quando eu estava tocando piano Aquela multidão de gente Ao redor Lá de cima Embaixo Todos ouvindo canções A igreja cantando E muita gente chorando Muita gente sendo impactada Pela palavra cantada E eu fiquei tão feliz Quando eu volto para cá Eu estou Chego em casa Contando para a Geórgia E tal Isso já era dezembro Ou perto de dezembro E eu disse Rapaz, eu vou fazer do shopping aqui também E de repente a gente criou E fazer um evento Veja, entenda o que eu estou te falando O propósito da sua existência Nada acontece por acaso Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus De repente eu disse Rapaz, vamos fazer Vamos fazer um louvozão No shopping lá No shopping novo E aí eu reuni todo mundo De repente Avisei os irmãos Cara, vamos fazer uma camisa Porque é um trabalho evangelístico Então vamos fazer uma camisa Vermelha com um nome branco Para parecer que é Papai Noel Só que não é E nós vamos colocar Jesus O verbo da vida E aí todos os irmãos da igreja Fez a camisa E uma multidão dos irmãos Foi para lá Tudo com a camisa vermelha Com o nome branco E nós montamos lá E começamos a cantar Sabe, amado Foi uma coisa rápida Mas os propósitos de Deus Faz conexões São conexões de propósitos Você vive o propósito de Deus Mas você vai se conectar a alguém Que vai levar aquela pessoa A viver o propósito de Deus Meu Deus, eu estava tocando ali De repente Pessoas começaram a ser impactadas Estão aqui na nossa igreja hoje Por causa Daquele culto Eu lembro que Gisela A esposa do Bruno Estava passando lá E ela viu O que é isso que está acontecendo? E ela ficou lá E mandou mensagem para Bruno E naquele dia Que ela mandou mensagem para Bruno Foi lá Viu o que estava acontecendo E no mesmo dia Quinho estava entrando Na loja do Bruno Para ser vendedor Você está vendo Como Deus vai conectando? Meu amado Se prepare Porque há uma multidão Que vai chegar aqui Nesse lugar rápido Há uma multidão Amado Que vai chegar rápido No reino Na visão Porque você vai viver O propósito de Deus Você não vai viver Só para você mesmo Mas você vai entender Sabe Essa canção diz Eu não tenho tempo Para perder Com ressentimento Amado Você não tem tempo Para perder com ressentimento Não perca tempo Com ressentimento Com mágoa Com problemas Meu irmão É tempo de você viver O propósito de Deus Quem vive o propósito de Deus Vive a alegria Mesmo debaixo de tribulação De aflição Você vivendo o propósito de Deus Você está em paz Você sabe que Deus está com você Você sabe que quando Deus está com alguém Ele prospera em tudo o que faz Deus era com José E ele veio a prosperar Em tudo o que fazia Quando você está vivendo O propósito de Deus Você pode estar no fundo do poço Na prisão Não importa onde você vai estar Você sabe Que aquilo é momentâneo É passageiro Mas Deus vai te colocar No lugar alto Deus deu um propósito De existência para José Deus deu uma visão para José E por causa disso Ele foi perseguido Amém? Por seus irmãos Foi vendido como escravo Foi preso Foi preso Acusado injustamente Mas em nenhum momento José Murmurou Em nenhum momento José Reclamou de Deus Deus E cadê o propósito de existência? Por que as coisas não estão acontecendo? E quem disse que não está acontecendo? Foram exatamente essas coisas Que pareciam que não estavam acontecendo Aonde fizeram as coisas acontecer Porque exatamente José Estava na prisão E ele começou a ser usado Poderosamente por Deus Vivendo o propósito dele Começou a interpretar sonhos Houve uma ligação agora Daquele prisioneiro Com o homem mais poderoso do Egito Que era Faraó E quando o Faraó começou a ouvir Aquele jovem lá Disse Rapaz Eu quero esse camarada do meu lado Num dia José estava na prisão No outro dia Ele era o homem O segundo homem mais poderoso do Egito Deixa eu dizer uma coisa para você Amado Não importa o que você está passando O propósito de Deus Vai levar você Para aquele lugar Que Deus já falou Deus vai levar você A viver coisas tão poderosas Não importa Deus não está perguntando Quanto você tem no bolso Deus está perguntando Você crê Naquilo que eu tenho falado Você crê Nas minhas palavras Se você crê Nas minhas palavras Eu vou levar você A viver uma vida Que dinheiro nenhum Pode te dar Porque a minha vida É que te faz prosperar Aleluia Eita Aleluia É por isso Meu irmão Que esse povo Corre de propósito Esse povo Dança de propósito Esse povo Rir de propósito Porque a nossa vida Viveu o propósito De Deus Aleluia Você vai sair daqui Dessa noite Sabendo que você Chegou aqui Não para viver Para você mesmo Mas você Chegou nessa terra Para viver Para muitos O propósito O propósito Você tem a resposta Para os doentes Você tem a resposta Irmão Então pare de olhar Para os seus probleminhas E comece agora A focar no propósito Da sua existência Pare de olhar Para as suas continhas E comece a olhar Para o propósito De Deus Comece a dizer Ei Aleluia Eu aprendi a viver contente Em toda e qualquer situação Eu sei ter muito Eu sei ter pouco Não importa Dinheiro não muda Quem eu sou Eu sou abençoado Eu sou sarado Eu sou mais que vencedor Eu estou vivendo aqui Com propósito E quando você entende isso Tudo fica mais fácil Amado Eu descobri Eu disse Senhor Peguei a chave A chave é É viver o teu propósito Eu não preciso me preocupar Com mais nada Eu só preciso me concentrar Em viver o teu propósito A tua vontade E Deus Ele se torna Financiador Daqueles que aceitam A viver o propósito De Deus Quando você decide Viver o propósito De Deus Deus diz Agora vou bancar A tua vida Porque quando você Entende qual é o propósito De Deus Você entende Que não é viver Para você mesmo Você para de mimimi Para de reclamar De chorar E você E começa a dizer Deus O que eu preciso fazer mais Diga aí Abre os meus olhos Eu quero servir mais Eu quero fazer mais Para o reino E Deus É isso aí Pegou Quero financiar você agora Deus não financia Incrédulos Deus não financia Aqueles que estão murmurando Deus não financia Aqueles que estão reclamando Aleluia Mas Deus Quer financiar Aquele de Senhor Tem pressão aqui Mas está bom demais Na tua presença Eu não estou nem aí Para o Satanás Não estou nem aí Para o demônio Eu não estou nem aí Para aqueles que me perseguem Eu sei que o Senhor Habita em mim O Senhor é o maior Aleluia E eu vou viver O propósito da minha existência Você pode dar um grito Bem alto aí Aleluia Deus é bom Efésios capítulo 1 Versículo 11 O apóstolo Paulo diz Efésios 11 E nele digo No qual fomos também feitos herança Predestinados Segundo o propósito Daquele que faz todas as coisas Conforme o conselho da sua vontade Afim de sermos Afim de sermos Para o louvor da sua glória Nós os que de antemão Esperamos em Cristo Amados Quando nós entendemos Esse propósito de Deus Em nossas vidas Nós vamos redundar Tudo que fazemos pensando Pensamos Fazemos Agimos Em louvor E adoração a Deus Amém Não seremos uma pessoa Azeda Pessoa chata Quem vive o propósito de Deus Não vive triste Pega isso Quem vive o propósito de Deus Não vive triste Você entende Porque a carta de Filipenses Foi escrita O apóstolo Paulo estava dentro da cadeia Preso Mas é conhecida como Carta da alegria Mas por que ele escreveu Uma carta da alegria Para os irmãos que estavam do lado de fora Chorando Livre Os irmãos estavam do lado de fora Livre Chorando E Paulo escrevendo para eles Ei irmão Se alegraia Alegraia vocês aí Por que? Porque os irmãos achavam Que Paulo não estava vivendo O propósito de Deus Mas você lembra Como foi que Jesus chamou Paulo? Não? Lembra? Jesus diz Ei escolhi você Você é um instrumento escolhido para mim Você vai ser perseguido Por causa do meu nome Então quando ele estava preso Ele não estava reclamando Ele estava dizendo Estou conseguindo o objetivo Acertei o alvo Foi preso por causa do nome Então ele diz Jesus está tudo bem? É isso aí Está tudo bem Coragem Não tenha medo não Eu estou com você E o apóstolo Paulo agora Está todo animado Dentro da cela Da cadeia Animando a outros Os irmãos Paulo você foi preso Paulo você é tão bom O homem de Deus Agora está preso Ei irmãos Aí ele diz na carta Alegraia você sempre Outra vez vos digo Alegraia você sempre Aleluia Deus é bom demais Quem está vivendo o propósito Não importa qual momento Qual a situação Ele está cheio da alegria Do Senhor Ele está em paz Porque a prosperidade dele Não se limita Não está ligado Ao que ele tem Ou que possui Entende o que estou falando? Mas o que ele está fazendo Para Deus Aleluia Tiraram tudo de José Mas a Bíblia diz Deus era com José Deus era com José Por que Deus era com José? Porque José era com Deus José estava na paz Eu estou passando um perrengue aqui Mas Senhor Aquela visão é verdade Eu não largo nem a pau Aquela visão Aquela visão Eu me vi lá em cima Vai ser assim Imagina José Lá no fundo do poço Orando isso Eu estou aqui Olhando para a lua No escuro Sem ninguém Ele dizendo Eita Eu vou chegar lá Aleluia Viver o propósito De Deus Na sua vida Amado Pega isso com força Nessa noite Porque eu percebo No meu espírito O propósito De Deus na sua vida Te inspirando Para você viver Dias que você nunca viveu A partir Desse tempo Significado Da sua existência Aleluia Significado Você vai acordar de manhã Tão feliz Meu Deus Eu tenho um propósito De existência Oh meu pai Muito obrigado Eu não estou aqui A toa Eu não estou aqui Abandonado Eu não estou aqui Perdido O Senhor me deu Eu tenho um chamado O Senhor me capacitou O Senhor me habilitou O Senhor me ama O Senhor confia em mim Para que eu alcance a muitos Eu quero falar Para as pessoas aqui É tempo de você voltar A servir ao Senhor É tempo de você parar De ficar inventando Coisas Para tentar enrolar Deus Você não vai enrolar Deus não Se submete E volta a servir ao Senhor Não importa o que fizeram Não importa o que disseram Da internet também pega isso Ah não Porque na outra igreja Eu saí Porque fizeram isso comigo Fizeram aquilo comigo Você nunca será feliz Porque você deixou de viver O propósito de Deus Por causa de erro de outros Não é porque pessoas Erram com você Que você vai deixar De viver o propósito de Deus Aleluia As pessoas vão continuar Errando com você Não é o primeiro Nem o segundo não Vai ter mais Uns 10, 20, 30 Mas você tem que entender Que o seu alvo é Cristo Desembaraça-se De todo peso e pecado Que tem nas mentes E te assedia E corra a sua carreira Com alegria, meu irmão Olhando firmemente Para o autor E consumador Da tua fé É tempo de você voltar A servir ao Senhor Não se ache sabido demais Não se ache inteligente demais Nem sabido demais A ponte de não congregar mais Não existe desigrejado Vivendo o propósito de Deus Porque aquele que diz Que é desigrejado Está vivendo para si É chamado de pastores De si mesmo Não estão na congregação Para servir uns aos outros Então não estão vivendo o propósito Aleluia Eita, Deus é bom demais Faz o que a palavra diz Que dá certo Amém? Aleluia Deus é bom demais Sabe o que a palavra Propósito Significa Proteses A palavra grega Que significa Traduzido Apresentação de algo Colocá-lo à vista Você precisa Colocar para fora Irmão O propósito Da sua existência As pessoas precisam ver Você precisa mostrar A grandeza de Deus Através Do propósito Da sua existência Como as pessoas Vão saber Que Deus é grande Esse Deus que você prega Se você vive Com essa cara De maracujá murcho Que ousadia você vai ter De falar de um Deus Poderoso Um Deus da paz Um Deus da alegria Se você nem mesmo Está vivendo isso Você precisa mostrar Viver o propósito É você apresentar Aquilo que Deus fez Na tua vida Para outros Não é viver Só para você não É você viver Mostrando para outros Olha Tem alegria Para você viver A alegria sobrenatural De Deus Eu vivo essa alegria Tem uma paz Que excede todo entendimento Que guarda a tua mente E o teu coração Em Cristo Jesus Eu tenho essa paz Na minha vida Eu tenho para dar para você Então você vive a paz Você vive a alegria Você vive cura Você vai vivendo E aí você agora Tem poder A ousadia Para alcançar A outros Quando você não vive O propósito O diabo Vai te intimidar Agora vamos lá também Quem vive Quem vive o propósito Muitas vezes Vai ser confundido Como alguém soberbo Por isso que é perseguido Jesus foi perseguido Exatamente porque Estava vivendo o propósito Ele falava de coisas Tão grandes Que as pessoas Queriam matar ele Pelo que ele dizia Ele dizia Que o todo poderoso Criador dos céus e da terra Era o pai dele Aí os religiosos Daquele tempo Diziam Mata esse miserável Como é que o criador Todo poderoso É pai dele Aleluia Jesus estava vivendo O propósito Da sua existência Aqui na terra E ele falava Coisas grandes Do reino Para alcançar Multidões Ele falava de cura Milagres Fé Aleluia Vida eterna É isso que você tem que falar Meu querido Você não vai ficar falando De covid não De morte não Você vai falar de vida Você vai falar de alegria De paz Você vai falar de reino De Deus Aleluia Esse é o propósito Da nossa existência É confrontar O sistema desse mundo É bater de frente mesmo Com o sistema desse mundo As pessoas Saber o que é que você crê Elas sabem o que é que você crê As pessoas Precisam saber O que você crê E na hora da pegada mesmo Quando alguém vier E aí Você crê nesse negócio aí Né Estão falando aí Que as pessoas não podem Homem com homem Não pode casar O que você acha Eu acho que cada um Tem que escolher Né É assim Não Você tem que viver O seu propósito O propósito da sua existência É falar Isso está fora da palavra O seu propósito da sua existência O propósito da sua existência É alguém doente E você não falar a mesma A primeira coisa que você fala é Quer um remédio? Não O propósito da sua existência é Posso orar por você? Eu creio que você vai ser curado Aleluia É liberar palavras de cura Esse é o propósito da sua existência Mas meu Deus Será que Deus vai me usar? Eu sou tão pobre Inútil, miserável Uma barata Uma lagartixa Não, não Você é filho de Deus Você foi ungido com a unção de Cristo Como diz o poeta Manassés Guerra Você foi ungido com a unção de Cristo A unção de Jesus está operando sobre a tua vida E essa unção vem para desfazer as obras do diabo Ele te ungiu para um propósito Ele te ungiu para você libertar os cativos Curar os enfermos Aleluia Salvar os perdidos Deus é bom Deus é bom Isaías capítulo 26, versículo 3 Fala assim Isaías 26, 3 Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz Aquele cujo propósito é firme Aleluia Sabe que Deus conserva em perfeita paz Aquele cujo propósito é firme Pessoas têm crento que não estão vivendo em paz Por quê? Não estão firmes no propósito? Ai, pastor, eu não sei Ai, tal tribulação Ai, meu Deus Fica firme no propósito, criatura Firme no propósito Amém? Você tem que chegar naquele nível Né? Espiritualmente falando Ok? Você vai entender É como se você pegasse Num fio de alta tensão E você segura Você não fica dando escândalo, não Isso é maturidade É você resistir Sem as pessoas perceberem Você não fica Não precisa fazer Alarme não Paulo não fazia isso Jesus não fazia isso Pedro não fazia Ninguém fazia isso É o sangue dando nas canelas E você E aí, meu irmão Está tudo na paz, querido Eu estou prosperando Eu estou avançando Mas você está lascando o fio Na paz É a pressão Você tem que se tornar um padrão Você tem que se tornar referência Para as pessoas Fortaleza de Deus Na Bíblia não diz Digo fraco, eu sou fraco Não diz isso A Bíblia diz Digo fraco, eu sou forte Então, tem tempo de fraqueza? Tem Mas lá nesse tempo Você não é para dizer que está fraco Amém? Irmão que fica falando o tempo todo Ei, irmão Tribulação O diabo está me perseguindo muito É uma luta Uma luta Para que falar essa besteira? Vai mudar o que? Fala a palavra, criatura Fala a palavra Vai O que o diabo vai fazer contra você? Vai mudar o propósito de Deus na sua vida? Vai não Mas você pode deixar de viver o propósito Se não estiver firme Se não estiver firme no propósito O que vai acontecer? Ao invés de paz Guerra na tua vida Tribulação Parece que nunca acaba a tribulação Por que a tribulação para alguns nunca acaba? Porque não está firme no propósito Mas por que para alguns a tribulação passa? Porque é bíblico Quando Jesus diz Tenho-vos dito essas coisas João capítulo 16, versículo 33 Tenho-vos dito essas coisas Para que em mim tenhas paz Então Jesus liberou palavras Jesus disse coisas Essas coisas É a palavra Para a gente ficar firme no propósito Tenho-vos dito essas coisas Para que em mim tenhas paz Depois é que ele fala da aflição Ou da tribulação Antes da tribulação O Senhor vai liberar palavras Ele nunca vai deixar você Ai meu Deus, entrei Meu Deus, me abandonou Ele não disse nada para mim Não, não, não Sempre ele vai preparar você Para enfrentar desafios na sua vida Com palavras Ele chegou para Paulo Diz Paulo Você não encerrou o propósito não Tenha coragem Importa que você vá até o fim Vai lá Ele liberou a palavra Coragem Não tenha medo não Avance, fique firme Teve um momento de pressão na vida de Paulo Não foi? Paulo já estava orando Senhor O mensageiro de Satanás foi enviado É uma influência maligna Que vinha sobre pessoas Para perseguir Paulo Apedrejar Paulo Querer matar Paulo De cidade em cidade Onde Paulo ia pregar o Evangelho Tinha um grupinho lá Querendo matar ele Chegou uma hora que cansa mesmo Pressão psicológica Você não sabe de onde é que vem a flecha Você não sabe de onde é que tem Um grupo ali escondido Para pegar você no meio do caminho Para matar Era assim que Paulo vivia o tempo todo Pressão o tempo todo Mensageiro de Satanás Enviado Para esbofetear Paulo Isso falando de uma forma figurativa A pressão esbofeteando Golpe após golpe E ele diz que aquilo era como um espinho na carne Que incomodava ele Você já teve um espinho no dedo? Ou um espinho em alguma parte do corpo? Ou uma farpa? É o que chama aqui? Uma ferpa? Farpa? Então Que entra lá no teu dedo Um negócio pequeno Mas inflama Dói pra caramba Sabe aquele ditado popular? Uma pedra dentro do sapato? É a mesma coisa Essa é a ideia que ele usou Senhor está sendo como uma pedra no sapato Eu estou caminhando e doendo Caminhando e doendo Tira isso de mim E o Senhor falou pra ele Três vezes Com o apóstolo Paulo O apóstolo Paulo viu Três vezes ele orou ao Senhor Para pedir Para tirar aquele mensageiro de Satanás E Deus disse Ei, você esqueceu do propósito? Se você estiver no propósito Tem graça Amém, amém E a minha graça Te basta A graça é a habilidade de Deus É a suficiência de Deus É tudo que Deus é É tudo que Deus pode É tudo que Deus tem É todo o poder de Deus É toda a graça de Deus É toda a alegria de Deus É toda a paz de Deus É toda a prosperidade de Deus A graça de Deus É tudo O que é que você quer mais Paulo? Você tem tudo Você tem a mim Você tem a minha graça A minha graça te basta Continue vivendo o seu propósito Não importa quem vão perseguir Que vão falar Se querem matar você Que morra por amor ao meu nome Mas não pare Quando Paulo ouviu aquilo Ele disse Opa, aleluia De boa vontade Aleluia De boa vontade Ele falou De boa vontade Me alegrarei De boa vontade Eu me levantarei Em outras palavras Aleluia Aquilo Eu pensava que eu estava fraco Eu vejo que eu estava forte Incapacidade natural De resolver as coisas Muitas pessoas se perdem aí Às vezes as pessoas Meu Deus Como é que eu vou fazer isso? Meu Deus E agora? Meu Deus Eu não sei como eu resolvo Aí Deus disse A graça A graça É a habilidade Para você viver o sobrenatural A graça É a habilidade Para você fazer coisas De forma sobrenatural Coisas que você achava Que não podia Eu através de você Vou fazer Aleluia Então você tem todas as ferramentas Você tem todas as ferramentas Para cumprir o seu propósito Não há desculpa Para chegar diante do Senhor É indesculpável Chegar diante do Senhor E dizer O Senhor não deu para cumprir Porque estava muito difícil Lá na terra Você tem todas as ferramentas Você tem Deus morando dentro de você O Espírito Santo Habita dentro de você Ele te guia em toda a verdade Ele é teu amigo Teu fortalecedor Ele é aquele que te guia Aleluia Exorta Consola Anima Ele é o poder de Deus O Espírito Santo É a sabedoria de Deus O Espírito Santo É a fonte de água viva O Espírito Santo São os rios de águas vivas Aleluia O Espírito Santo É a mente de Cristo Você tem A pessoa Mais poderosa Que existe Da terra E fora da terra Habitando dentro de você E Ele veio Para te ajudar Porque Ele é ajudador Ele veio para te ajudar A você cumprir o seu propósito Quando você não puder conseguir Não conseguir levar algo O Espírito Santo É, eu te ajudo Vamos lá Mas não para Ele te ajuda Ele é o poder explosivo Ele é o dunamis Ele é o paracletos Ele é da mesma espécie de Jesus Ele veio habitar dentro de você O pai diz Vai para lá More lá dentro dele Ajude Ele a cumprir o propósito dele Ele não vai morrer Sem cumprir o propósito dele Ele vai viver muito E vai cumprir o propósito dele Então quando o Filho de Deus Crê nessa verdade Até a morte treme Aleluia 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 A morte treme Quando olha para alguém Que sabe Sobre o propósito de Deus E está firme no propósito de Deus A morte olha e diz Não tem como matar esse aí não Esse está protegido Pelo poderoso Ele está firme Ele está firme no propósito Aleluia Glória a Deus Essa é uma reunião Uma reunião de É um encontro de propósitos Aleluia Você vai entender Que cada pessoa que está aqui Tem tudo a ver com você Você vai ver que cada pessoa que está aqui Tem tudo a ver com você É uma ligação de propósito É um encontro divino É uma convocação É como É como Jesus sendo O técnico De um grande time Ele está convocando Ele convocou E está convocando É um grande time Para chegarmos lá Naquele campus Aleluia Estamos saindo daqui agora Estamos indo para um novo prédio Aleluia Esse bando de doido Que até um dia desse Estava sendo Mal falado na cidade Esse bando de doido Que até um dia desse Estava dizendo Olha a igreja dos ricos Continue confessando assim Continue confessando assim Está dando certo Aleluia Está dando certo Está dando certo Aleluia Glória a Deus Glória a Deus É assim que você vai viver Meu irmão Você tem que ter um propósito De Deus para viver E você tem Não importa a sua idade Se você tem 50 60 70 80 Está vivo Tem propósito Para realizar Para executar Para viver Aleluia Vai frutificar na sua velhice Aleluia Tem pessoas aqui Que tem um chamado glorioso Na internet também Pessoas com um chamado poderoso Chamados estão adormecidos Mas nessa noite Eu libero em nome de Jesus O poder de Deus Vindo sobre você Aleluia Assim como o apóstolo Paulo diz Desperta o dom de Deus Que há em ti Aleluia Chamados serão despertados Nessa noite Você vai executar Vai voltar a fazer O que você parou de fazer lá atrás Mas dessa vez Será com muito mais ousadia Será com muito mais intrepidez Aleluia 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 Glória a Deus Nada que você viveu no passado Se compara aos dias Diante de você Então para que parar Nada que você viveu no passado Se compara aos dias Que estão diante de você Ah pastor Mas você não sabe Eu vivi tantos dias gloriosos No meu passado Não se compara aos dias Que estão diante de você Para de saudosismo Para de saudosismo Joga essa praga no lixo Para de ficar falando O que você fez no passado O Senhor está perguntando O que você está fazendo hoje Quais os resultados Os frutos Que você está dando hoje Para aquilo que eu te chamei O que você está fazendo Com o dom que eu coloquei dentro de você Com a unção que eu confiei a você Ah lá atrás Há dez anos Eu salvei tantas pessoas Hoje O que você está fazendo hoje Se a tua Se o teu serviço a Deus hoje Está inferior ao que você fazia no passado Você é um servo infiel Hoje você tem que estar fazendo melhor Do que você fez lá atrás É isso que me motiva a acordar todos os dias Eu estou entrando com essa igreja linda Num novo templo Mas já estou de olho no campus Não, não, não Eu não me conformo Com algo novo que chegou Não, não é o fim do propósito Tem algo maior Deus falou campus O prédio é bonito É maravilhoso Mas não se compara Ao que nós vamos viver lá na frente Então é isso que me empolga todos os dias Não é só ficar animadinho Com um brinquedo novo É olhar para frente E dizer Senhor Tem mais E eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Eu vou viver mais Eu vou avançar mais Meu Deus do céu Acredita no que eu estou te falando Sabe que pessoas já me ouviram falar muitas vezes E não deram crédito com o que eu falei pelo Espírito E a vida delas continuaram a mesma coisa Mas outras pessoas ouviram e pegaram E a vida delas não são mais as mesmas Porque a palavra que eu falo não são as minhas palavras Como disse o meu Senhor Jesus São as palavras daquele que me enviou para Tabaté Aleluia Aleluia A palavra que eu estou te falando não são minhas A palavra que eu estou falando é dele Ele está dizendo para você Viva o propósito da sua existência Para de olhar para o seu umbigo Para de vir para a igreja procurando irmão para ajudar você Tira essa mentalidade pobre da tua cabeça E venha para a igreja agora com outra mentalidade Quem eu posso ajudar? Quando você vive o propósito você prospera Não existe propósito para você ficar Cantando a música do Danoninho Me dá, me dá, me dá Jesus falou é melhor dar do que receber Quando você vive o propósito de Deus O propósito enriquece E você agora passa a abençoar pessoas Ah, mas se você soubesse Pastor, como está a minha vida Se você soubesse como está a minha gelateira Minhas finanças É por isso que você está aqui É para você ajudar os outros Viver o propósito da sua existência E parar de pensar só em você Não está dando certo Porque você só quer pagar as suas contas Chegou a hora de você ofertar mais Ser fiel no dízimo Se envolver no departamento da igreja Vivendo o propósito da sua existência Amando os irmãos É você muitas vezes lá no estacionamento Cuidando de um carro E o diabo na sua cabeça Está aqui cuidando do carro Aqui lá de fora na chuva Olha só o que estou fazendo contigo E Deus está dizendo Ei, não esquece não, viu Que eu sou o teu senhor Enquanto você está me servindo Lá no estacionamento Eu estou cuidando da tua família Enquanto você está servindo na porta No berçário No departamento de mantinho Na música Você está cumprindo o seu propósito Ministrando Seja lá o que você estiver fazendo Para Deus Cumprindo o seu propósito Deus está dizendo Eita, é fiel Vamos lá Anjos Vai lá Algo novo para ele Extraordinário para ele Extraordinário para ele Vai lá Extraordinário para ele Aleluia Aleluia Deus é bom demais 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 Deus é bom Aleluia Meu Deus O Senhor conservará Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz Aquele cujo propósito é firme Por quê? Porque ele confia em ti Aleluia Tem gente que troca as coisas do mundo pelo propósito Que burríssimo, amigo Quando alguém diz Pastor, eu não tenho mais tempo para servir Você está trocando as coisas do mundo Pelo propósito É o propósito Que vai te fazer bem viver neste mundo Nunca troque Coisas do mundo pelo propósito da sua existência De servir a Deus Estar envolvido com Deus Com a igreja Alcançando pessoas Porque é a única coisa que você vai levar daqui As vidas que você alcançou Mais nada Você não vai chegar lá no céu dizendo Senhor, olha como eu prosperei Lá no céu Trinta carros eu consegui Cinquenta casos eu comprei E o Senhor vai perguntar só uma coisa E vidas foram quantas? Não tive tempo, né? Eu estava prosperando Prosperidade sem propósito Agora, olha só a diferença Você chega no céu E o irmão vem abraçar você Ou meu irmão, obrigado Você não sabe Como você me ajudou na terra Me abençoando com aquele carro Aí vem o outro irmão Eu disse, ô irmão Obrigado Aquele carro me ajudou muito Que você me deu Aí vem o outro irmão Ô, obrigado, irmão Aquele carro me ajudou tanto Na obra do Senhor Então você não Você não tinha dez carros Você deu dez carros Você não pegou não, né? Você prosperou cumprindo o propósito Você prosperou cumprindo o propósito Aleluia Pessoas, multidões vão chegar pra você No céu Irmão Queremos agradecer você Obrigado Por quê? Porque aquela igreja que você construiu Lá no nosso país Me alcançou Alcançou esse povo aqui todinho Aleluia Vivendo com propósito Prosperando com propósito Aleluia Deus é bom Filemon capítulo 1 Versículo 4 Diz assim Dou graças ao meu Deus Lembrando-me sempre de ti Nas minhas orações Olha só Paulo está falando pra Filemon Dou graças ao meu Deus Lembrando-me sempre De ti Nas minhas orações Estando ciente Do teu amor E Da fé Que tens Para com o Senhor Jesus E Todos os santos Olha o que o apóstolo Paulo está lembrando Rapaz, eu estou lembrando aqui Do quanto você ama Jesus E ama o povo Eu estou lembrando aqui Do quanto você ama Jesus Do amor que você tem Da fé que você tem Para com o Senhor Jesus Mas também para com todos os santos Aleluia Versículo 6 Para que a comunhão da tua fé Se torne eficiente No pleno conhecimento De todo o bem Que há em nós Para com Cristo Versículo 7 Presta atenção agora Pois Irmão Falando dele Tive grande alegria E conforto No teu amor Gente O apóstolo Paulo Está dizendo para o irmão Filemon Rapaz Eu tive grande alegria E conforto Conforto Um cara Um cara como o apóstolo Paulo Você quer pastorear seu pastor Ande no propósito Porque quando você anda no propósito Você alegra Aquele que está te pastoreando O apóstolo Paulo Era como o pastor de Filemon Rapaz Quando eu me encontro com você Eu tenho conforto Porque eu olho para você E vejo o amor Que você tem por Jesus Eu olho para você E vejo o amor Que você tem pela obra Isso me conforta tanto Isso me dá gás Aleluia Uh Meu Deus Agora eu estou imaginando Todo mundo aqui Vivendo no propósito Todo mundo confortando Uns aos outros Alegrando um ao outro Levantando um ao outro Você não está se encontrando Com o irmão Para falar sobre Problemas Não é que você não pode compartilhar Não é isso que eu estou falando Mas não é aquele encontro Para você falar Mulher está tão difícil Tão complicado Meu Deus Olha meu pai Eu não sei o que vou fazer Na minha vida Não Não é esse tipo de encontro Que Deus quer É aquele tipo de encontro Que você pode até Compartilhar com alguém Que você ama Confia Que ora com você Mas você não Você não fala Dos problemas Como se fosse algo Que vai destruir você Você conversa Com aquela pessoa Já assim Irmã Eu estou passando Um problema Mas olha Eu estou vendo A graça de Deus Você já está dizendo E já está ajudando o outro Já Porque o outro já diz Meu Deus Era isso que eu precisava Ouvir Era só um conceito Mas entende o que eu estou falando Muto amor Pois irmão Tive grande alegria E conforto Do teu amor Porquanto o coração Dos santos Olha o que é que Paulo está observando aqui O coração dos santos Tem sido Reanimado Por teu intermédio Aleluia Qualquer aposta Fica empolgado Com um negócio desse Não é só Paulo não Meu amado Você entende Como é bom Saber que pessoas Estão indo Na casa dos outros Para reanimar pessoas Quando você está Reanimando alguém Você está Cumprindo o propósito A sua existência Está sendo um canal De Deus Da vida de Deus O amor de Deus Da alegria de Deus Saia daquela posição De coitadinho Saia dessa posição Mas ninguém olha para mim Ninguém me ajuda Ninguém está Ninguém vê o que eu passo Na minha casa Sai desse vitimismo Isso não é fé Isso não é bíblico Isso não é de Deus Você está colocando expectativa Em pessoas Pessoas nunca serão O teu sustento Tira isso da sua cabeça Isso é mente de pobre Tenha a mente de filho de Deus Tenha a mente de Cristo Para de ficar vindo para a igreja Procurando pão para comer Procurando Não é que você não pode ser ajudado Entenda Mas tem pessoas que vivem a vida toda assim Pega uma cesta abaixo Já está pensando no outro mês E ainda a vez reclama ainda Essa cesta veio tão pequena Você não entendeu ainda o que é a igreja Aleluia Diga-se Eu vou reanimar Muitas pessoas Com o propósito da minha existência Vamos lá Atos capítulo 13 Versículo 44 Vamos adiantar aqui Ver se está tempo de terminar Jesus amado Atos 13, 44 Olha só o que é que diz Eu coloquei aqui o título Que eu vou falar agora No encontro de propósito Multidão são abençoadas Diz assim Atos 13, 44 Do sábado seguinte afluiu quase toda a cidade Para ouvir a palavra de Deus Por que a cidade toda estava afluindo para ouvir? Porque alguém decidiu viver o propósito da sua existência Quando alguém decide viver o propósito Deus conecta pessoas com ela Para que as pessoas, as multidões Aprendam sobre o propósito da existência Que só através de Deus Só através de Deus 45 Mas os judeus Vendo as multidões Tomaram-se de inveja Você entendeu o que eu falei? Que quando você vai viver o seu propósito Vai ter gente com inveja de você? Vai ter gente que vai ficar com inveja de você Eu não estou nem aí Morra de inveja O problema é teu, criatura Acabou o tempo que eu tive que dar satisfação Para o povo da igreja Do que eu tinha que viver Não vai viver mais isso não Eu tenho que satisfação ao meu Deus Os meus líderes estão acima de mim O que precisar falar Eu digo Mas ficar justificando da minha vida Vai viver a sua vida Você não paga minhas contas? Você paga minhas contas? Então fica lá Viva Vai pagar a sua Se quiser ajudar Se quiser pagar Aceita Mas se não pagar Também fique quieto Vai viver a sua vida Vai viver o seu propósito Quando você começa a viver o seu propósito Você começa a prosperar Quando começa a prosperar Vai nascer os invejosos Hum, tu viu? Irmãozinho Estou de carro novo No mínimo Deve estar roubando É porque É porque o ciumento Nunca crê no outro Da forma certa Só crê no ruim É inveja Né? Invejoso Aí a Bíblia diz Que os judeus Vendo as multidões Que multidões eram essas? Multidões que queriam Ouvir a palavra Os judeus ficaram com inveja De uma multidão Que queriam ouvir a palavra Por quê? Porque Paulo está vivendo o propósito O propósito atrai pessoas Os judeus Ficaram com inveja Poxa, por quê? As multidões não seguem a gente Não está vendo o propósito Quem é que quer andar com alguém Que não tem visão de futuro Que só murmura Só reclama Eu não quero andar com jeito assim Quem é que quer andar com alguém Que só reclama Não tem visão de nada Tudo é negativo É ladrão de alegria Ladrão de alegria Às vezes o irmão não pode Comprar um carro zero Comprar um carro usado O irmão feliz da vida O outro com inveja Diz Essa marca não presta não Ladrão de alegria Comprar-se 40 vezes Só não tem fé não, meu irmão Ladrão de alegria Celebra Coitado do irmão Está lá dois anos Crendo para comprar aquele carro Celebra Amém? Viver o propósito Também é isso É você dizer Meu irmão Que benção, rapaz Olha, você está avançando Cara Está prosperando Eu falei na aula aqui Que estou dando Vida de prosperidade Lá na África Sabe como é que as pessoas Vêem que o outro Estão prosperando? Quando Alguém compra uma bicicleta Não, Carlos Prosperidade é relativa, gente Sabe o que é uma casa top lá? É uma casa com telhado de zinco Quem tem um telhado de zinco Casa top Porque as casas lá são De palha Vocês estão comigo? Então você nunca pode Ficar julgando os outros Pelo que elas têm Ou pelo que ela comprou Não, não tem fé Não deveria crer mais Não sei o que Meu irmão Você alegra Ou tu esqueceu Como tu chegou aqui? Esqueceu Como tu chegou aqui? Eu lembro, viu? Lembro A cachorrinha puxando você Os urubus voando Sobre a sua vida Dizendo Morre miserável Que eu quero comer tua carne Tu chegou Só o bagaço aqui Você foi amado Foi ensinado Tive paciência com você Já já teve Nossa equipe está tendo até hoje Mas você está crescendo E estamos felizes Você chegou com um cara De Maracau Jamute Já está correndo Outros chegaram Parecia uma estátua Já está rindo Você está crescendo Está sendo liberto Pela palavra de Deus Está entendendo Após a sua existência Que não é ser O mero religioso Mas é ser filho de Deus E viver A liberdade De Cristo No espírito Então Esses judeus 46 Atos 13 45 Mas os judeus Vem das multidões Tomaram-se de inveja E blasfemando Contradiziam O que Paulo falava Então Paulo e Barnabé Falando ousadamente Disseram É uma coisa boa também Que está vivendo o propósito Não fica tutubiando não Ousadia no que falar Sabe o que está fazendo Nesse negocinho De politicagem não É pum Fica tentando agradar A unha ao outro não Amém? Tem irmão que não vai gostar Irmão Amém? Paciência Aí esses aqui estão gostando Amém? Para de valorizar Pessoas Que ficam falando mal de você Valorize quem fala bem Já pensou? Tem gente que passa Semanas Focado Numa pessoa Menino, tu viu O que aquela irmã fez comigo? Menino, tu viu O que ela disse Gastando a vida dela Para viver o propósito de Deus Numa pessoa Enquanto tem Trinta Cinquenta Amando ela Uma multidão de gente Amando ela E ela Não, gente Espera aí Eu não tenho tempo Para amar vocês agora Eu quero Eu quero pegar aquela irmã Quero pegar aquela irmã Pelo amor de Deus Larga essa irmã Do teu coração Ou esse irmão E olha para aqueles Que celebram a tua vida Tem gente celebrando tua vida Vai celebrar junto com eles Paulo chegou com Barnabé Para pregar a palavra Feliz da vida Quando chegou lá Um grupo de judeus Uma inveja Será que é o que o Paulo falou? Olha aí Eles disseram Ousadamente Não foi? Cumpria Que a vós outros Em primeiro lugar Fosse pregada A palavra de Deus O que é que o Paulo está dizendo? Nós queríamos Que em primeiro lugar A palavra Fosse pregada Para vocês A gente queria honrar A vida de vocês O povo da primeira aliança Vocês que Foram chamados por Deus Para um propósito No antigo testamento Para preparar O caminho do Senhor Para anunciar A vida do Messias A gente queria pregar E falar para vocês Mas vocês estão com inveja Hum Aí você sabe O que o Paulo fez? Olha só Cura interior Cura interior Como é que é cura interior? Aprenda como é cura interior Mas Posto que A rejeitais E a vós mesmo Vos julgais Indignos da vida eterna Eis aí Que nos volvemos Para os gentios Ah é? Vocês não querem não? Beleza Tchau Vou para os gentios aqui Eles estão querendo Eles estão querendo Em outras palavras Vocês estão pensando Que vão parar O propósito da minha existência É? Com essa invejinha de vocês? Não querem? Tchau Tem quem quer Tem quem quer Está aí escrito Irmão Não sei o que está inventando não Viu? Verso 47 Porque o Senhor Assim nulo determinou Eu te constituí Olha o propósito Para luz dos gentios Afim de que sejais Para salvação Até os confins da terra Os gentios Ouvindo isto Olha a diferença De quem celebra Com você Os gentios Ouvindo isto Regozijavam-se E glorificavam A palavra do Senhor E creram todos O que haviam sido Destinados Para a vida eterna E divulgavam-se A palavra do Senhor Por toda aquela região Mas os judeus Está pensando Que ele parara aí? Ah é? Você não vai parar não? Hum Vai parar não? Hum Você vai ver O que eu vou fazer agora? Os judeus Instigaram as mulheres Piedosas De alta posição Grana E os principais Da cidade E levantaram Perseguição Contra Paulo E Barnabé Expulsando-os Do seu Território Foi o que eles fizeram? Olha pra gente Olha o que eu tenho pra vocês Sacudindo contra eles O pó dos pés Partiram Disseram Ei Já fizemos O que precisava ser feito aqui Tchau Até logo Fui Hashtag fui O que aconteceu com os que foram alcançados pela palavra Versículo 52 Os discípulos Porém Transbordavam De alegria E do Espírito Santo Irmãos Não vai parar O seu propósito de existência Porque pessoas Têm inveja de você Porque Deus está te usando Porque você está sendo uma grande bênção Pessoas vão ficar dizendo Ai Mas você tem um chamado de Deus Por que você está na porta? Isso é inveja Inveja Tem chamado de Deus Por que você está ensinando Criancinha Você tem um chamado de pastor De mestre De profeta E está ensinando Criancinha Isso é inveja Criatura Quer parar você Quer tirar você do foco Para você não cumprir as etapas Você não sabe quantas pessoas Eu vi que o inveja aqui em Taubaté Não vale para o Paraíba já Eu estou segurando já Até minha carne aqui já Fique quieto Se você ouvisse o que eu ouço Sobre mim E essa igreja O que eu ouvi Nesses sete anos Vai fazer agora Aqui É capaz de você ter desistido já Mas Eu estava de foco no propósito Não vou parar de jeito nenhum Vocês morram de raiva aí Arranquem os beijos de vocês Com raiva Os dentes Rangendo os dentes Fado Não estou nem aí para vocês Aqui ó Foco Eu vou cumprir a vontade de Deus Você devia fazer o mesmo irmão Cumpra a vontade de Deus Você vai viver mais alegre Vai viver mais leve Aleluia Vai alcançar mais gente Deus é bom Estou quase terminando Aleluia Quero só terminar algo aqui com esse texto Em Lucas 1,11 A Bíblia diz que apareceu um anjo do Senhor Em pé à direita do altar E vendo Zacaria turbou-se E apoderou-se dele o temor Disse-lhe porém o anjo Zacarias não temas Porque a tua oração foi ouvida A Isabel tua mulher Te dará a luz um filho A quem darás o nome de João Olha o propósito Não, primeiro Em ti haverá paz Prazer E alegria E muitos se regozijarão Com seu nascimento Agora sim o propósito Pois ele será grande Diante do Senhor Não beberá vinho Nem bebida forte E será cheio do Espírito Santo Já do ventre Meu amigo Quer dizer que é possível Um bebê já nascer Cheio do Espírito Santo Já Ungido meu filho Ungido Desde o ventre Ungido Tu está pensando que teu propósito Começou quando? Quando tu chegou no verbo da vida Teu propósito já começou Antes de você nascer Antes de você nascer Deus já te conhecia Quando você estava sendo formado No ventre Deus já estava se alegrando Com o teu nascimento Sabendo do estrago que tu ia fazer na terra Contra as obras de Satanás Era teus bracinhos crescendo As mãozinhas crescendo Teu narizinho Narinhão também Temos irmão Crescendo As orelhinhas E Deus se alegrando Eita Esse aí vai 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 revolucionar cidades Esse aí vai curar enfermos Expulsar demônios Lá dentro do ventre Você foi chamado Aleluia Glória a Deus João Foi o que o anjo falou pra ele Falou Rapaz, teu filho está vindo aí Sua mulher terá um filho Ele vai vir pra É aquele que estará vindo Olha a responsa, gente É aquele que está vindo Olha o que diz Versículo 16 Converterá muitos dos filhos de Israel Do povo de Israel Seu Deus E irá adiante do Senhor Meu Jesus João Aquela criancinha Que ainda nem tinha nascido Deus está dizendo o propósito dele Ele vai vir pra abrir o caminho Para o Messias Que resposta Irá adiante do Senhor No Espírito E no poder de Elias Para converter os corações dos pais aos filhos Converter os desobedientes A prudência dos justos E habilitar Para o Senhor Um povo Preparado Um povo preparado Para receber o Messias Olha o propósito de João Ainda Sendo anunciado Sua formação no ventre Mas olha que coisa linda agora Agora Isabel Já está grávida Maria também já Descobriu que já está grávida E Lucas capítulo 1 Versículo 39 Naqueles dias Dispondo-se Maria Foi Apressadamente A região montanhosa A uma cidade de Judá Entrou na casa de Zacarias E saudou Presta atenção Ela saudou Isabel Ouvindo Esta A saudação de Maria A criança Lhe estremeceu no ventre Então Isabel ficou o que? Possuída Do Espírito Santo Encontro de propósito Era Jesus Era Jesus No ventre de Maria Se encontrando Com aquele Que ia preparar o caminho No ventre de Isabel Meu Deus do céu Olha o poder aí Aleluia Encontros divinos Encontros de propósito Um estava nascendo Para ser o Messias O outro estava nascendo Para se preparar O caminho para o Messias Aleluia Meu Deus do céu E exclamou Em alta voz Bendita és tu Entre as mulheres E bendito O fruto do teu ventre Pois logo que me chegou Aos ouvidos A voz Da tua saudação A criança Estremeceu De alegria Encontro de propósito Encontro de alegria Eu falei Versículo 45 Bem-aventurada Há que crer Porque serão Cumpridas As palavras Que lhe foram ditas Da parte Do Senhor Para finalizar Quando você nasceu Você nasceu Com todo o recurso Disponível Para cumprir O seu propósito Você não nasceu Pobre O miserável Ainda que você Olhasse para o lado de fora E tenha visto Coisas assim Mas na ordem de Deus Você nasceu Para cumprir Um propósito E porque você nasceu Para cumprir Um propósito Você nasceu Suprido por Deus Entenda isso Pega isso Pega essa chave agora Eu nasci Suprido Para cumprir O meu propósito E depois que você Nasce de novo Em Cristo Jesus Meu irmão Aí é que a coisa Dá um upgrade Quando Jesus nasceu As pessoas acham Que Jesus nasceu E aqueles magos Foram encontrar Jesus lá Naquela manjedoura Não, os magos Não foram encontrar Jesus na manjedoura Aquele présepio Que bota no Natal O nome daquilo É présepada Aquilo não existe Não é bíblico Os magos Não encontraram Jesus lá Com cavalo Com boi Lá não Foram na casa De Jesus Dois anos Depois Que ele nasceu Quando os magos Se encontraram Com Jesus Jesus tinha Dois anos E esse encontro Também foi um encontro De propósito E eu vou te mostrar Aqui Mateus capítulo 2 É o último texto Para você ir para casa Agora comer e dormir Mateus capítulo 2 Versículo 8 E enviando-os a Belém Disse-lhes Ide Informai-vos cuidadosamente A respeito do menino E quando tiver desencontrato Avisai-me Para que eu também Para eu também ir adorá-lo Depois de ouvirem o rei Partiram E eis que a estrela Que viram no oriente Os precedia Até que Chegando Parou sobre Onde estava o menino E vendo-os a estrela Alegraram-se Com o grande Com o grande Intenso júbilo Por que eles se alegraram? Porque eu estava cumprindo Um propósito Encontro de propósito Versículo 11 Entrando na casa Não foi lá no No estábulo Entrando na casa Viram o menino Com Maria Sua mãe Prostrando-se O adoraram E abrindo os seus Os seus Tesouros No plural Entregaram-lhe suas ofertas Ouro Incenso E mirra As três coisas Mais caras Daquele tempo Sabe o que os estudiosos Dizem sobre essa oferta? Para você entender É porque É porque no desenho animado Parece um negócio pequenininho Assim, né? Três potinhos Assim, né? Desenho animado Mas sabe o que os estudiosos Dizem sobre essa oferta aqui? Jesus Foi sustentado Por 30 anos Com essas ofertas E outros dizem Que sobrou mais um pouco Quando Jesus começou O ministério dele E chamou os discípulos Aleluia A riqueza foi grande O propósito Vai manter Você No serviço Para o que Deus chamou você É o propósito Da sua existência Que atrai riquezas É vivendo o propósito Que vai vir encontro divino Sabe? Por que estamos aqui Nessa cidade com propósito? Por que estamos aqui Com propósito? Por que você está aqui Com propósito? Eu Eu declaro Entre aspas Magos Chegando Na tua casa Magos Chegando na tua empresa Trazendo riquezas Pessoas que estão vindo assim E injetando Finanças Recursos Dinheiro Por causa do propósito Vai chegar recursos Por causa do propósito Porque você vai decidir Nessa noite Sair daqui Dizendo Senhor Eu não quero mais Ficar preocupado Com as coisas desse mundo Eu quero cumprir O propósito Da minha existência Aí o Senhor vai dizer Pois agora você está certo Agora eu vou derramar Agora eu vou liberar coisas Para você cumprir O propósito Da sua existência Aleluia Deus é bom Deus é bom Aleluia Diga para o seu irmão Cumpra o propósito Da sua existência Vale a pena Aleluia Deus é bom Aleluia Eu não vim brincar aqui Com minha família em Taubaté Nós viemos cumprir um propósito Aleluia E eu falei para o Senhor Eu fiz uma oração Eu disse Senhor Todos aqueles Que se conectar conosco Em Espírito Vão prosperar Porque a prosperidade Que nós carregamos Não é somente para nós É primeiramente para o povo Que o Senhor nos enviou Aleluia Nós somos como esses magos Para vocês Nós estamos trazendo Da parte do Senhor Ofertas de Deus Uns sonhos Palavra Sabedoria de Deus Porque Deus quer um povo Forte Poderoso Próspero Para executar O plano de Deus Aqui em Taubaté No Vale do Paraíba Em todo o Brasil E mundo Aleluia Em nome de Jesus Eu chamo agora Riquezas Eu chamo agora Aleluia Todo o suprimento Que vem junto com o propósito Em nome de Jesus Eu declaro vida abundante Eu declaro você Vivendo a vida abundante Eu declaro você Tendo encontros Encontro com pessoas Que vão Somar com o propósito A sua existência Eu declaro Pessoas que vão vir Para atrapalhar Em nome de Jesus Essas pessoas Não vão ficar no teu caminho Eu declaro Pessoas que vão atrapalhar O propósito da sua existência Não vão ficar no teu caminho Eu declaro somente pessoas Que vão somar com você Para fazer você avançar Para fazer você crescer em Deus Para fazer você Amar mais o Senhor E a igreja dele Eu declaro isso em nome de Jesus Eu declaro isso em nome de Jesus Você vivendo muito Doença vai correr De você por causa do propósito Eu declaro Miséria correndo de você Por causa do propósito Aleluia Eu declaro a morte Correndo de você Por causa do propósito Aleluia Aleluia Eu viverei E não morrerei Para contar os feitos Do Senhor Viverei E não morrerei Para contar os feitos Do Senhor Viverei E não morrerei Para contar os feitos Do Senhor Diabo Diabo Saia da minha frente Eu vou avançar Tem muita coisa Para fazer em Deus Eu não vou retroceder Eu não vou reclamar Murmurar Eu vou viver Eu vou viver pela fé Eu vou dançar mais Eu vou celebrar mais Porque eu vou dançar O meu propósito Eu vou rir O meu propósito Ha 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 Você pode rir um pouquinho Ha 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 Você pode rir um pouquinho Quem está cheio Da alegria de Deus Aqui Ha 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 Nada vai parar você Meu irmão Nada vai parar você A não ser que você deixe Mas se você não deixar Nada vai parar você Diabo não pode parar você Se você está firme no propósito Doença não pode parar você Se você está firme no propósito Esquecer não pode parar você Se você está firme no propósito E aí Vamos lá.